A CIDADE NO BRASIL 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 Tá ok? Bom, vamos lá. Primeiro, Corinthians, à noite eu vou falar sobre esse assunto. O Corinthians vai antecipar, e nós vamos comentar com vocês, como será feita a antecipação dos valores da venda do Murilo e do Carlos Augusto. O Corinthians vai receber algo na casa entre 11 a 14 milhões de reais. Da venda do Monza para a Inter, né? O lateral Carlos Augusto foi vendido, o Corinthians tem uma participação de lucros, era para ser maior, tomou um baita num chapéu, mas fazer o quê, né? O diretoriano foi esperta, vacilou, o cachimbo caiu. Os italianos, ó, outro do Corinthians. E aí, nós vamos comentar com vocês como será feita essa antecipação desses valores. O Corinthians... Eu até engasguei. O Corinthians precisa muito desse dinheiro. Eu até engasgo, eu vou falar, porque a situação financeira do clube é realmente preocupante. Tá ok? Bom, o Corinthians tem terça-feira o segundo jogo pela Copa Sul-Americana. É o primeiro jogo pela Copa Sul-Americana na Neoquímica Arena. Nós estaremos de lá, do estádio, ao vivo, transmitindo a partida para vocês. O jogo começa às 7 horas da noite. Vai ter pré-jogo e depois tem o nosso pós-jogo. O Wagner do Corinthians não pode mais estar conosco. E a galera vai estar lá para torcer pelo Coringão. Tá ok? Vem com a gente. E no domingo, a estreia do Campeonato Brasileiro. Domingo, 16 horas. O Corinthians entra em campo pela primeira partida do Campeonato Brasileiro contra o Galo Mineiro. E, claro, transmissão ao vivo aqui no nosso canal, só que não aqui. Lá na Arena Neoquímica, ao vivo para você. Vem com a gente. Tem muita coisa legal para acontecer. Tá ok? Jogos das bravas, que nós vamos começar a transmitir. Cobertura no basquete. Muita coisa legal para trazer para o canal. Ok? Bom. E o mercado da bola, Marcão? E aí? É muita especulação. É... Nomes que foram pautados no Corinthians. O Iago do Novo Iguaçu. O Júlio César do América Mineiro. O Kaique, o volante do Juventude, que estava sendo disputado no Corinthians-São Paulo e pelo Inter de Porto Alegre. O Raul do Red Bull Bragantino. E agora surgiram dois nomes que realmente são interessantes. Segundo, o apresentador José Ferreira Neto, que gosta de ser chamado de craque Neto, né? Soltou a informação. Ele, a informação é dele. Então, se a coisa acontecer, a informação, o crédito é dele. Se não acontecer também, a barrigada também é dele. Tá? Dizendo o seguinte, segundo José Ferreira Neto, o Corinthians está negociando com o Hernandes, do Parma da Itália, e também quer Lucas Evangelista, do Red Bull Bragantino. Lucas Evangelista, 28 anos de idade, tem contrato com o Red Bull até julho de 2026. Tem um contrato longo ainda. O Hernandes já tem 30 anos. Houve uma primeira proposta, sim, do Corinthians no começo do ano, de um milhão e meio de euros. Os italianos não quiseram abrir conversações. E aí nós fomos atrás para ver se, ó, existe interesse? É sonho? É delírio? É imaginação? É fake? Enfim. E recebemos a seguinte resposta. O capitão foi uma resposta muito parecida. Eu perguntei se ele tinha alguma confirmação. Um abraço para o capitão corintiano. E dia 14, nós vamos nós dois, na Arena Neopimpa, juntamente com o Carlos Sereto, para transmitir a estreia do time. Bom, o Corinthians tem interesse. A resposta que eu tive foi a mesma. O Corinthians tem interesse. Interessa ao Corinthians os dois jogadores. Ponto. Tem negociação? Interessa ao Corinthians. Não? Vamos esperar para ver. Mas vários jogadores já interessaram ao Corinthians, né? Eu costumo dizer que é o seguinte. O interesse, o desejo, a negociação e a contratação é algo que tem uma distância enorme. Não podemos achar que só porque tem interesse vai jogar no Corinthians. As coisas não é bem assim, né? Então, interesse existe. O interesse é real. Porém, todavia, portanto, não foi confirmada a negociação entre o Corinthians e o Red Bull e o Corinthians e o Parva da Itália. Também há algumas coisas, alguns detalhes que têm que ser analisados viamente. Primeiro ponto. O Lucas Evangelista poderia chegar sem problema algum, porque é um jogador do mercado interno. E até o dia 19 de abril pode se inscrever jogadores para o decorrer da temporada. Ok. Já o Hernandes, mesmo se o Corinthians fechar a negociação hoje, ele só pode se apresentar em julho e estrear, acho que dia 2, dia 3 de agosto. É quando se abre a janela europeia. Até lá, ele fica inapto ao futebol brasileiro. Isso não quer dizer que não deva ser contratado. Só estou dizendo que o Corinthians precisa de soluções imediatas. E não é o caso do Hernandes. Seria uma solução a médio prazo. Precisaria aguardar aí 2, 3 meses para o jogador estar... Seriam quase 4 meses, na verdade, né? Estamos em abril ainda. Só poderia estrear em agosto. São praticamente 4 meses. Para o jogador poder estrear com a camisa do Corinthians. Em 4 meses, muita coisa pode acontecer. Então, a pergunta é, valeria a pena essa negociação? Interrogação. Qual a sua opinião? Igor Coronado. Notícia boa. Igor Coronado. Se curou. Acabou a Neng. Graças a Deus o jogador está recuperado da Neng. Já está treinando. E agora busca, né? Recuperar o tempo perdido. Para ganhar espaço no elenco do Corinthians. Para ganhar espaço no time do Corinthians. Eu acho. Pelo momento caótico, né? Desesperador que vive o Corinthians. O Igor só não vai ganhar. O Coronado só não vai ganhar espaço se não jogar bola, irmão. Se for mais um delírio. Porque, vamos ser sinceros, né? O cara ficar no banco para Pedro Raul e para alguns outros cabeça de bacto que tem o Corinthians. É... Pode parar. A não ser que o Antônio Oliveira que é da barrigada. Que aí também a vida dele vai ser curta aqui no Corinthians. Então, o Igor Coronado já está treinando. Claro que até não está no ápice físico do jogador. Mas já está aí se preparando para ficar à disposição do técnico português Antônio de Oliveira. Assim como o Palacios. Já fez a transição. Já está começando a treinar no campo. Há muitos que acreditam que o Palacios, no próximo jogo contra o Fluminense. Ou na quinta, sexta rodada, no mais tardar do Campeonato Brasileiro. Já seria lá para o dia 4. 8 de maio. O jogador esteja em campo. Fez uma transcopia no joelho. E já vem treinando o lateral esquerdo. Para poder estar em campo e ser uma opção para o Antônio Oliveira. Legal? Bom. São notícias, são informações. É o mercado da bola. Vamos aguardar. Eu realmente, quando se fala em nomes. O que eu acho interessante. Eu acho, Lucas. Eu vou gerir isso. Um baita bom jogador, irmão. Chegaria aqui. Podia dar 8 para ele. Estava resolvido o problema no meio-campo do Corinthians. É muito bom jogador. Tá? É o Hernandes. A memória que eu tenho dentro daquele jogador do Atlético Paranaense. Também é um bom jogador. Mas se eu sou jovem do Brasil. Hoje já tem 30 anos de idade. Não acompanho tanto o Parma. Para ser sincero. Então eu não posso opinar do momento do Hernandes. Se eu for lembrar daquele jogador lá no passado. Opa! Vem correndo. Só que serve aquilo que eu sempre comento. O tempo passa. As coisas mudam. E os jogadores é a mesma coisa. Então vamos aguardar. Sem aquele desespero. Achando que vai chegar aqui. Vai resolver todos os problemas. O que o Corinthians precisa realmente são de laterais. E vamos ver se a diretoria vai se mexer. É inadmissível o Corinthians não reforçar o time. Neste momento. Porque já está mais do que provado. Que esse time precisa de reforços. Legal? E novamente eu peço para que você acesse. A página corinthianspremiamais.com.br E faça lá uma simulação. Tá ok? É a Kazinski pensando em você. Te dando uma opção para você ter aquelas ferramentas de trabalho. Para que você possa trabalhar. E claro, né? Ganhar dinheiro. Não sei que tem aí. Trabalha com moto alugada. Sabe quanto é caro um aluguel de uma moto. Então se planeje. Que a partir de R$ 233. Você já pode ter sua moto ou o seu carro. Tá ok? Bom. Mas antes nós voltamos com mais informações. Eu estou checando. Algumas coisas que foram nos dito hoje pela manhã. E eu vou trazer a tarde para vocês. Com mais exatidão. E às 11h30. Claro. Tem nossa live noturna. As últimas do Timão. Tudo que rolou no dia corinthiano. Para mim. Para você. Para nós. Os torcedores estarmos juntos. Legal? Então é isso aí Fiel. Inscreva-se no canal. Deixa seu like. O seu comentário. E voltamos. Às 8h30 da noite. Hoje tem live noturna. Pronto. Voltamos às 8h30 da noite. Para fazer aquele bate bola com vocês. E às 11h30. Também estaremos no ar. Tamo junto. Como sempre. Vai Corinthians. Valeu Fiel. Tchau. E aí